E aí meu, beleza? Ônibus Lua Sérgio Moreira com vocês aqui, vamos fazer um vídeo, a gente tá sem postar vídeo, a gente tá com problema no computador Tô aqui na garagem, três e meia da manhã Vamos aí fazer um vídeo rápido aí, se você der play, deixa o like, comenta E se não for inscrito, se inscreva no canal aí, vamos procurar o ônibus aqui, vamos fazer um vídeo procurando o ônibus Certo? Então vamos subir aqui, procurando o ônibus Estamos no pátio 1, que é perto já do portão da garagem da entrada O meu ônibus tá no pátio 3, né? Então aqui vamos andando, vocês vão vendo aqui como é que é Aqui na garagem, bastante ônibus Tem horário de saída São aqui três e meia, três e trinta e um mais ou menos da manhã Pode ter algumas interferências, algum colega falando e tal Mas, assim Aqui a vez os colegas param ônibus nas esquinas, atrapalham os outros passados Pois é galera, eu tive um problema com o meu computador, né? Que eu... Oi Regi, novo, tudo bem? Você pega essa máquina aqui, você cuida dele pra mim, por favor? Qual que é? É o 100 O 100, opa! É difícil eu pegar isso, é só pros peixão É só pros peixe grande Olha o colega mancha aí, ó Então galera, como eu estava falando Aqui o lavador, onde lava os ônibus Enquanto eu estava falando pra vocês Eu, meu computador quebrou, né galera? E os meus vídeos eu edito E deixo no HD guardado pra postar Meu computador deu problema na placa banha E aí, eu estou aí praticamente uma semana Sem postar nada Eu não estou tendo como postar, né? E é ruim, né? A gente fica meio agoniado Eu comprei a peça E agora estou esperando chegar Olha aí, o Scania, os imponentes Scania aí, ó Do Cadal 15 metros Então a gente fica agoniado pra postar Não tem vídeo editado Tem alguns vídeos pra editar E não conseguimos Subindo a gente chama de rampa Aí você chega e o cara fala Seu ônibus tá na rampa Isso aqui é a rampa E a rampa É bastante grande, né? Olha os maquinona aí, ó Ambiente legal, né? Pra quem gosta de ônibus, né? A gente tá no meio dessas máquinas É muito bacana Você vê, rapaziada O pessoal indo Procurar aí seu ônibus de escala O meu é pra tá aqui Nesse pedaço Aí, ó Ó o bichão elétrico Alguns ficam aqui na garagem Ovaringa Ali fica mais os ônibus O 500U, né? Os menores Fica mais pra esse lado E dali pra cá Que fica aí os Super articulados Olha, esses verdão Falar a verdade, né? Eles chamam a atenção A cor É muito bacana Agora é a saga aí Vamos procurar Vamos procurar O carro de escala Ali não tá Ali é um Milênio 5 Foi muito fácil, galera Esse é meu carro de escala aí, ó 032 Então foi fácil Muitas vezes eles ficam atrás, né? Muitas vezes eles ficam na parte de trás Aí dá mais trabalho Aqui é a outra parte da garagem Onde antigamente ficavam os ônibus Que eram de diadema, né? Então aqui nessa parte Ali pra cá Ficavam os ônibus Que eram da garagem de diadema Aí hoje Mobi Aqui é São Paulo, né? Aumentar aqui na máquina Vou gravar mais um pouquinho Aqui É bem apertado pra entrar Viu? Olha que eu sou magrinho, hein? Os meninos encostam bem Pra caber os carros Tá escuro Aqui é a máquina Encontramos, né? Agora vamos Primeira coisa que eu gosto de olhar Quando eu chego É ver se o validador tá na linha Aqui é a versão Data Hora Número do carro Linha Pronto Tá na 156M Esse carro é dupla catraca, né? Super articulado Com duas Catraca Dois validadores Pronto Os dois validadores Estão na mesma linha Então agora aqui É fazer o trampo Aqui agora A gente vai colocar Nossos acessórios E eu vou aqui Tentar mostrar pra vocês Então vamos lá, galera Vamos pegar aqui a mochila Não sei se dá pra vocês verem daí Vou tirar aqui algumas coisas Vou tirar meus acessórios Primeiro que eu gosto de colocar É a capa do volante Dá mais conforto pra gente E claro, né? Talvez o volante tá meio sujo Ou Meio desgastado Então eu Gosto sempre de usar isso aqui A capa do volante Dá um pouquinho de trabalho pra colocar Porque ela é do material Que lembra o couro, né? É um tipo de couro Corino, acho que chama Ô, mastinho Beleza, irmão? Bom dia Colega ali Complementando Olha o trabalho, galera Olha o trabalho Pronto A capa já tá encaixada aqui Ele aqui tá dando trabalho Mas tá bom Agora O item principal Eu não gosto de Andar sem Minha cortina Essa cortina aqui Sem ela Eu não consigo Caiu meu cordão Cordãozinho No zóio de gato Aquele espelhozinho Auxiliar que a gente usa Meu espelho quebrou Tô só com o cordão Amanhã Eu vou ter que comprar outro Caiu na hora que eu parei Ele caiu E Vou postar a porta aqui Pra fazer menos barulho Externo Ele caiu no chão, rapaz Trincou Agora tem que comprar outro Então aqui Lembrando pra vocês Minha cortina Isso aqui é muito bom Você fica mais É Vamos dizer que você tem uma privacidade Ah, mas Aqui é um coletivo Sim Isso aqui é uma cortina Ela protege você Às vezes a pessoa Tem gente que vem Fica tossindo É Um monte de coisa Um monte de situação Então você tem uma cortininha Você se sente um pouquinho mais Protegido Digamos assim, né Eu acho que os ônibus Deveriam Vir com a proteção É A gente sabe que tem Tem ônibus que vem Mas pra São Paulo aqui Não é uma exigência Da operadora, né Aí se tivesse Igual Os ônibus no Chile E até Acho que no BRT do Rio de Janeiro Já Os novos ônibus Ele já tem aquela cabine Uma cabinezinha na área Aqui do motorista, né Então aqui é uma cortina A gente deixa mais ou menos Nessa posição Entendeu? Então é isso galera Aqui Já foi feito O principal Aqui tem uma toalhinha É um paninho Que eu gosto de colocar Aqui no painel Aqui é mais É uma coisa que Aqui eu digo Que é pro meus colegas Identificar que é eu Muitas vezes Muitas vezes Muitas vezes você passa O cara buzina pra você Você cumprimenta Mas você não dá pra ver quem é Você não consegue ver quem é E eu acho Que com essa coisa aqui O cara vai saber quem é eu Talvez na minha cabeça Eu penso assim Então é isso aqui Já fui arrumado Agora eu vou pôr na minha mochila de novo As coisas que são dela Agora quando eu vou ali fora Dar uma olhada no ônibus Vamos ligar ele agora Então aqui agora Vamos ligar ele Para encher A parte de ar Eu nunca falo o nome certo Dá o primeiro giro na chave Ele fez a leitura Apagar aqui as luzes do salão Na primeira você nunca liga Geralmente O pessoal deixa o carro engatado O pessoal da manobra Que ele estando engatado Ele está engatado na ré Então ele não liga Então você vem aqui Isso é um esquema de segurança Eu acredito Para não acontecer de alguém Estar mexendo no carro E alguém ligar Mexendo na parte do motor Então foi ligado Acendendo as luzes As câmeras da porta Ligar a lanterna O painel vai acender Então aqui está ligado Esperando encher ali O ideal Passa aí Ele tem que estar ali Para cima do seio Depois do tracinho vermelho No 8 ao 10 O normal é no 10 Aí já está liberado Para toda a parte de ar do carro A maioria de vocês já sabe disso Pegar o itinerário Uma coisa que eu gosto de fazer Que dá um trabalho danado Aqui para mim Eu sou alto Então aqui está o assento Então os colegas gostam de trabalhar Com ele baixo Eu já vou aumentar Aqui Isso aqui dá um trabalho Gente Eu não vou filmar isso tudo Dá muito trabalho aqui Então galera Talvez no vídeo Vocês não vão conseguir perceber Mas eu já deixei Um pouco mais alto Do jeito que eu gosto de trabalhar O ar já está quase no limite Já parou de apitar Já consegue sair Mas ainda tem luzes vermelhas Stop aqui Porque ele não chegou No limite dele ainda Deixa eu apertar uma campainha Para ver se está funcionando Ah Deve ter porta aberta Tinha porta aberta Como está enchendo o ar O sistema de ar As portas ficam meio que abertas Agora vamos apertar Ela acendeu Acende essas luzes Fica visível para os passageiros E essa aqui para mim Essa aqui para mim E essa pequenininha Aqui Então é isso Vamos dar uma olhada lá fora No carro agora Vamos dar uma visualizada Bom, então aí está na linha Vamos ver o carro melhor Aqui quando manobrou Ele ficou com o eixo meio virado Tem que tomar cuidado na hora de sair Tem um botão que você aperta ali Que ele Acerta isso Tem que tomar cuidado Senão ele sai jogando Para o lado E pega no carro Para o vazio Galera, é isso aí Esse é o procedimento A gente vai dar uma olhada Depois nos pneus Dá uma olhadinha Nos pneus E tal Está bem colado Está vendo aí A gente dá uma olhadinha Se o pneu está murcho Dá uma olhadinha Se tem água Ali como vocês viram Lá atrás Está um pouco apertado Eu vou puxar ele Depois para frente E vou dar essa olhada Que você gosta de trabalhar Esse aqui Está aqui na cortina Aqui a janela Esse aqui Esse braço Não está do jeito que eu gosto Eu tenho que pedir para os meninos Alinhar Colocar ele aqui Mais rente Com a carroceria Que aí fica melhor a visão E não bate Tem muito galho Tem muita árvore E no corredor da CUP-C Então aqui Esse aqui é bom Para você ver A parte traseira Ali as rodas Talvez no vídeo Vocês não tenham A visão plena Então aqui Esse aqui eu já arrumei Aquele lá Vocês não vão conseguir ver Aquele lá Está quase bom Vou ter que abrir um pouquinho Você vai ver ali As luzinhas laranjas É a noção Que você está tendo Da lateral do carro Mas você pode ver Que está bem colado No retrovisor do outro colega Aqui Aqui tem três retrovisores internos Aquele ali Eu vou deixar assim Mais ou menos Na posição que eu vejo Eu me avalho Esse aqui Você vê o salão Ajuda você Você vê o salão ali O povo descendo E aí O S acompanha nas câmeras Talvez a imagem Para vocês Não fica boa Mas para mim Aqui está bem legal Então agora Eu vou ali fora Vamos lá fora Vamos ver ali Como é que está a água Aqui eu vou dar uma batidinha Com o pneu O ideal é você ter Um martelo Pelo ronco Você vê aí Pelo balinho Você vê aí Que os pneus Está Está legal Tudo funcionando Tudo funcionando Está legal E aí Calorinho Bom Então galera, vocês viram ali que a água tá legal, eu preciso de olhar o óleo, até dar uma batidinha nos pneus, uma coisa que eu não faço todo dia não, não vou ser mentiroso, dar uma olhadinha no pneu, só que do lado de cá já tá bem apertado pra me ver, né? Então depois eu vou puxar o carro, tá vendo aí ó, então aqui ó, aqui eu não consigo passar, não dá pra passar, bem colado, mas é isso cara, no geral é isso galera, vídeo rápido, vídeozinho rápido aí né, porque a gente tá sem postar a vida aí, pra não ficar sem nada pra vocês, então já agradeço a cada um, um grande abraço, vocês que assistiram até agora, então essa aqui é a rotina nossa, tá um dia frio, é uma mulher fria, mas tá bem legal aqui, tem um colega pedindo pra mim gravar ele, isso aqui é o Reginaldo e o Zé ali ó, dois camaradas, gente boa, tá sempre dando uma força aí no canal hein, Ônibus e ruas hein, Opa, Tão junto, valeu Reginaldo, valeu Zé, um abraço pros meus amigos, bom trabalho aí pra vocês, um abraço pra todos vocês aí que estão assistindo, não esquece de comentar, tá certo? Então é isso aí, o maquinão aí de escala 032, vídeozinho pra vocês aí, basicão, um grande abraço aí, não esqueça de comentar e falar de onde você tá assistindo o nosso vídeo.